Como fazer para transformar os bitcoins da sua carteira de mineração em reais? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que eu vou explicar. Fala galera, paladino do canal Paladoxo e depois do último vídeo de como ficar rico com seu computador gamer, ele gerou muito, muito e-mail, muita mensagem perguntando como é que faz, como é que não faz e depois que tem os bitcoins do NiceHash, como que manda para a carteira pessoal, como que manda para conseguir transformar em reais. Então eu resolvi fazer esse videozinho, eu vou explicar basicamente o que eu faço depois de algum tempo. Se a gente dá uma olhada aqui no computador, dá para ver aqui que a última vez que eu fui pago, esse daqui é o site do NiceHash. Então assim, a última vez que eu fui pago aqui foi no final de outubro. Então hoje a gente já está aqui no dia 2 e atualmente eu tenho uns 200 dólares da mineração que foi feito nesses um mês e 12 dias, mais ou menos. Então basicamente aqui eu posso dar uma olhada, esse daqui foi o que eu já fiz, posso ir para a minha carteira e a minha carteira vai mostrar aqui, withdraw, que seria retirada. Ele também vai mostrar todas as retiradas que eu já fiz. Então por exemplo, lá no dia 21 eu fiz esse withdraw para esse endereço. Esse é o endereço que eu tenho aqui no mercado Bitcoin. Esse daqui eu já fiz o meu login. Então eu clico aqui em receber, eu vou ver aqui, esse daqui é o meu endereço. E aí se eu tiver com um celular, eu uso esse código QR aqui para poder fazer essa transferência. Está aí tranquilo, beleza? Vai lá, clica no withdraw, escolhe a quantidade. Eu vou ter aqui a quantidade que eu quero transferir, que é tudo. E aqui quanto vai dar o final? Add to withdraw. Aí ele vai colocar aqui, eu confiro os dois, o valor que eu vou transferir, quanto que vai ser a taxa. Como vocês podem ver, a taxa é menor, porque o valor é maior. Então quando eu transfiro um valor maior, acho que do que 50 dólares, se eu não me engano, a taxa de transferência é menor. Aí confirma. Ele vai mandar, blá, 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 confirmation code. Esse confirmation code vem no e-mail. Aqui tem o código. Confirmar. Beleza. Agora é só isso. O que isso daqui, essa operação que eu acabei de fazer, ele vai transferir dessa conta da minha carteira de mineração para a minha conta no mercado Bitcoin, que é como se fosse uma bolsa de valores, assim. Não é uma bolsa de valores. É simplesmente a minha carteira que fica lá, nesse lugar que eu consigo vender e comprar Bitcoin. Então, agora é esperar isso daqui acontecer. E depois ele vem para cá. Aqui, ó, vai chegar na moeda digital. Ele vai ter aqui comprar, vai clicar em vender. E é simplesmente coloca aqui a quantidade de Bitcoins que foi transferida. Ele vai tirar a comissão deles, vai colocar o valor em real e clica aqui vender. Esse processo também, embora ele esteja demorando um pouquinho mais, uns 10, 15 minutos, é só o que precisa fazer para o dinheiro ser transferido em reais para a conta de preferência. Se é que tu fizeste o registro dentro do site do mercado Bitcoin, eu não sou patrocinado por nenhum, nem por NiceHash, nem por mercado Bitcoin. Eu só usei esse daqui porque ele foi mais fácil. Tem uns 3 ou 4 outros sites também que eu acho que funcionam. Um outro jeito que tem de transferir as moedas de Bitcoin é transferir para uma carteira HD. Então, eu uso a carteira Mycelium. Essa Mycelium daqui é considerada a melhor carteira que tem. Então, hoje a minha conta que eu tenho aqui, ela está zerada porque sempre que eu faço a transferência dos Bitcoins é já para transformar em reais. Então, esses quase 200 dólares deve dar aí perto dos seus, meu Deus, é muito dinheiro. Deve dar perto aí dos seus 600 e 700 reais. Isso daí para um prazo de um mês e 10 dias. Ah, também me perguntaram que placa eu tenho. Eu tenho uma 1080 Ti refrigerada água. Então, mesmo assim, as que são a AR, como eu estou rodando a placa entre 57% e 60% limitado ao gasto de energia dela, basicamente são esses os valores. Vai ficar entre 3 e 50 e 4 dólares por dia para uma 1080 Ti. No próprio site da NiceHash dá para ver as outras placas, o quanto elas em média estão fazendo. Bom, é isso aí. Não vou esperar eles fazerem o depósito aqui. Está indo pelas interwebs todas e daqui a pouco chega aí. Mas esse é basicamente o fluxo de trabalho para conseguir receber em reais os seus Bitcoins. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que ficou por não mostrar essa parte, pode fazer a pergunta aqui embaixo. Não esquece de dar like também, que ajuda bastante. E eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Falou!